Quase ninguém conhecia Jadson Ramos pelo nome. O Jadson era conhecido pela comunidade como gatinho. E esse nome se deu porque ele era muito miudinho. E assim, tinha a fisionomia mesmo de um gato, aquele rostinho bem arredondado. Mas de meigo esse gatinho não tinha nada. Por onde passava, Jadson deixava um rastro de confusão. Deu muita dor de cabeça para a madrinha, dona Rosimere, com quem morou durante os cinco primeiros anos de vida. Ano passado só tinha queixa. Era no colégio, era na rua, era dentro de casa, toda hora o meu irmão vinha aqui me chamar. As travessuras rendiam intervenções. Esta cadeira não traz boas lembranças para o garoto. Era lá onde ele ficava de castigo quando aprontava na rua. Situação superada com a mudança processual de comportamento. A transformação começou quando Jadson ingressou no projeto Carater do Saber, desenvolvido por policiais militares da Base Comunitária de Segurança de Rio Sena, no subúrbio ferroviário de Salvador. Quase 200 jovens com faixa etária entre 5 e 20 anos aprendem lições importantes para a formação do caráter. Através da prática da arte marcial do caratê, nós tentamos a todo momento transmitir a doutrina da arte marcial mesmo, alguns regimentos, que é criar o intuito de esforço, manter o espírito da agressão, respeito acima de tudo. A disciplina e a seriedade nos treinos levaram Jadson ao pódio diversas vezes. Este ano, o garoto conquistou o ouro no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado no Rio de Janeiro, e a prata na Copa Aberta em Simões Filho. As medalhas e troféus ficam expostos em casa. Um orgulho para a família. Qualquer mãe ficaria orgulhosa, não só por ser campeão, mas pela transformação de vida dele. A mudança de postura impactou também no ambiente escolar. Como resultado desse trabalho da base, do trabalho da escola, da assistência da família, do trabalho corpo a corpo da escola, ele também foi classificado, tirou o segundo lugar na amostra, a segunda amostra criativa de Salvador de Arte e Educação e Cultura Negra, com o poema A Capoeira. Para quem já errou e acertou tantas vezes, o aprendizado foi importante para construir uma certeza. Me vi antes um menino que parecia que não ia ter futuro, e agora, com o Karatê, estou mostrando outra coisa. A CIDADE NO BRASIL